Muito bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. Hoje pela manhã, na Comissão de Infraestrutura do Senado, foi votado um requerimento apresentado pelo senador Valdir Raup, que considera da maior importância para o nosso Estado de Rondônia, que propõe a audiência pública da Comissão de Infraestrutura lá na cidade de Porto Velho, em Rondônia, para debater a logística de transporte, a integração norte da região norte, sendo que subscrevi aquele requerimento e conseguimos apoiar, com o apoio de todos os demais senadores, para que nós possamos debater toda a questão de infraestrutura do nosso Estado, em relação à BR-425, à BR-429, à BR-364, à BR-319, que liga Porto Velho e Manaus, a nossa duplicação da BR-364, do qual nós já colocamos o PPA 2012 a 2015, também colocamos no orçamento do ano que vem, na LDO nós já estamos com uma emenda para ser apreciada, enfim, vamos debater todos esses assuntos, que é da maior importância. Nós temos feito na Comissão sucessivos relatos sobre a situação das rodovias de infraestrutura do nosso Estado de Rondônia e o apoio do presidente da nossa Comissão, o senador presidente Fernando Collor, que tem sido de fundamental importância para que as obras de restauração da BR-364 tenha sido iniciada. Mesmo que oito meses após a hora de serviço, e hoje essa obra está a pleno vapor, com a restauração do lote 2 de Pimenta Bueno a Ouro Preto, é o trecho pior da BR-364, está em pleno trabalho, a empleiteira que ganhou a licitação, ganhou a hora de serviço e resolveu, depois de oito meses, graças a uma ação, uma intervenção da Comissão de Infraestrutura, nós conseguimos fazer com que essa obra fosse iniciada. As obras já iniciaram também no lote 4, entre Ariquemes a Porto Velho. Também iniciou-se, foi dada a hora de serviço entre Ouro Preto e Ariquemes, faltando apenas o lote 1, entre Pimenta Bueno e Vilhiana, onde nós tivemos hoje de manhã no DENIT, e ficou definido assim pelo DENIT. E nos informaram que a licitação foi homologada e a ordem de serviço será dada nos próximos dias, para que nós possamos aproveitar ainda um pedaço desse nosso verão, verão que vai até novembro, dezembro. E nós temos condições plenas de trabalharmos para conseguirmos realizar o trabalho ainda no verão de 2013, para que possamos chegar em 2014, já no final do ano, com a conclusão de toda a restauração da BR-364 de Vilhiana a Porto Velho. E possamos debater e conseguir aprovar no orçamento do ano que vem, para o ano que vem, a duplicação da BR-364. É a grande solução para todos nós em Rondônia, toda a população de Rondônia precisa, quer e precisa, e tem nos cobrado uma ação efetiva com relação à duplicação da BR-364. E nós colocamos, então, no PPA 2012-2015, e também estamos colocando na LDO para o ano que vem, e esperamos colocar no orçamento da União para 2014 a duplicação dessa BR, que é muito importante para todos nós. Mas, Sr. Presidente, outro assunto que trago à tarde para discutir, ou para comunicar, participei ontem, no Rio de Janeiro, do Encontro Nacional dos Corpos e Bombeiros Militares, evento que reuniu milhares de bombeiros de todo o Brasil, para discutir a necessidade de aparelhamento das corporações com novas tecnologias de prevenção e combate a incêndios, tragédias naturais e acidentes, bem como para discutir políticas públicas, programas e projetos para o setor, como a concepção da Política Nacional de Bombeiros na Segurança Pública. Essa política setorial dos bombeiros, em articulação com a Polícia Nacional de Segurança Pública, será, na verdade, uma grande conquista para toda a sociedade brasileira, uma vez que dará mais autonomia, mais independência para os bombeiros militares, sem deixar de promover a articulação necessária com as demais forças das polícias militares e a defesa civil, na proteção das sociedades, na prevenção de incêndios, acidentes e desastres naturais. Este alinhamento constitui no esforço conjunto da União e dos Estados Federados na busca de investimentos para a reestruturação de seus corpos e bombeiros militares, com a capacitação e treinamento das guarnições, regulamentação e padronização de procedimentos operacionais, visando o fortalecimento institucional para a garantia da proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, bem como para o pronto emprego nas ocorrências de catástrofes e desastres naturais em qualquer local do nosso país. A independência administrativa e operacional do Corpo de Bombeiros em relação à Polícia Militar, o que já ocorre em alguns Estados brasileiros, como, por exemplo, lá no nosso estado de Rondônia. É uma reivindicação antiga dos bombeiros, no sentido de dar mais agilidade à gestão das corporações, bem como aos procedimentos de socorro e prevenção. Os bombeiros de todo o Brasil, reunidos no Rio de Janeiro, nesse evento organizado pela Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, a Liga Bom, presidida pelo Coronel Caetano de Souza, comandante do Corpo de Bombeiros do nosso estado de Rondônia, também discutiram a proposta de emenda à Constituição de número 19, de 2013, de autoria do senador Vital Dorrego e da qual tenho a honra e o prazer de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC 19 trata da criação das brigadas de incêndio em municípios que não têm contingente de bombeiro militar. E nosso parecer é pela aprovação e está pronto para entrar na pauta da CCJ aqui no Senado. As brigadas terão caráter civil e serão formadas por voluntários ou por servidores para atuação exclusivamente em operações de salvamento e combate a incêndio. Entendo que essa medida vai colaborar para o aperfeiçoamento desse serviço público relevante para toda a sociedade brasileira. Mas, para que haja uma sintonia com os corpos de bombeiros militares, já existe nos Estados e é necessário que a criação das brigadas pelos municípios ocorram nos termos de uma lei estadual, a qual deverá disciplinar os critérios para a supervisão da atividade por parte do Corpo de Bombeiros. Nesse sentido, apresentamos emenda à PEC 19 especificando que a lei estadual requerida deverá contemplar a necessária supervisão técnica do Corpo de Bombeiros Militar sobre tais instituições municipais, de modo que seus serviços sejam prestados de modo eficiente e eficaz. O importante é que a participação nessas brigadas constitua, tanto para o servidor público quanto para o cidadão voluntário, a prestação de um serviço público relevante. No entanto, tão importante quanto essa PEC é a construção e a implementação da política nacional de bombeiros na segurança pública. As duas iniciativas, na verdade, são complementares e uma não funcionará bem sem a outra. Precisamos trabalhar as duas frentes ao mesmo tempo, através do planejamento estratégico a nível nacional para estabelecer objetivos, metas e ações para garantir os investimentos necessários no fortalecimento da atuação dos bombeiros brasileiros. Só assim poderemos criar novas corporações nos municípios, visto que, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, apenas 11% das cidades brasileiras contam com unidades do Corpo de Bombeiros Militar. Só assim poderemos realizar o reaparelhamento e as inovações necessárias nos serviços e nas corporações de bombeiros já existentes no Brasil. Ou seja, precisamos aprovar a PEC para facilitar a criação de corporações de bombeiros nos municípios menores e precisamos criar uma política específica para o setor, definindo a atuação integrada nos serviços de busca e salvamento, resgate e perícia de incêndio, prevenção e extinção de incêndio, bem como as atividades de defesa civil. Como eu já disse, o objetivo final dessas duas propostas é a preservação da vida, do meio ambiente, do patrimônio público e privado, produzindo a vulnerabilidade e riscos à população, reduzindo a vulnerabilidade e riscos à população. Nesse sentido, a segurança não compete exclusivamente ao Estado, mas deve ser buscada de forma integrada por toda a sociedade. Portanto, faço aqui um apelo aos nobres senadores para que possamos aprovar a PEC 19, mas sem deixar de discutir de forma conjunta a política nacional de bombeiros na segurança pública. Sr. Presidente, foi com muita alegria e satisfação que participei desse Encontro Nacional dos Bombeiros e muito me honrou a homenagem que recebi dos bombeiros de todo o Brasil. Agradeço mais uma vez de coração a homenagem prestada pelo Comando da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Na condição de parlamentar, coloco-me à disposição, como soldado dos bombeiros aqui no Senado, na luta pela PEC 19, pela política setorial e pelo Código Nacional de Segurança contra Incêndio, bem como na luta por recursos federais que permitam a ampliação do número de unidades de bombeiros militares nos municípios brasileiros e na valorização permanente dos bombeiros militares de todo o Brasil. Uma saudação especial ao Coronel Caetano e toda a equipe de Corpo de Bombeiros que se deslocou de Rondônia para estar no Rio de Janeiro nesses dois dias para debater a importância do Corpo de Bombeiros para o nosso Estado de Rondônia e para o Brasil. Cada Estado estava lá representado pelo seu comandante, pelos seus coronéis e debateram essa questão da política nacional dos bombeiros que nós devemos ampliar e debater com mais detalhes aqui no Senado. Senhor Presidente, outro tema que eu quero abordar é a efetividade da implantação de uma política pública no Brasil que é tema para muitos debates e nosso papel aqui no Senado Federal não é apenas o de elaborar leis e políticas mas também de fiscalizar a sua aplicação. Nesse sentido, registro que a aplicação do Código Forestal Brasileiro e em particular as estratégias de implantação do Cadastro Ambiental Rural o CAR estão avançando em diversos Estados brasileiros em especial no meu Estado de Rondônia. O CAR tem avançado muito e é uma ação importante que fazem a população juntamente com o apoio do Governo do Estado. Ontem mesmo a equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental Sedan estiveram em Brasília participando da terceira reunião do Grupo de Trabalho de acompanhamento do novo Código Forestal e apresentou os resultados da implantação do Cadastro Ambiental Rural do nosso Estado de Rondônia. O Governador Confúcio Moura assumiu esse compromisso como política de governo e o Cadastro Ambiental Rural está sendo implantado não apenas como ferramenta para a regularidade ambiental mas para a inclusão produtiva dos agricultores dos poceiros e dos assentamentos rurais. Ao aderir ao Cadastro Ambiental Rural em Rondônia o produtor rural passa a ter diversas vantagens como a segurança jurídica de usar a terra e seus recursos naturais dentro da lei pois quando adere ao CAR o agricultor recebe o aval do governo de que possui a propriedade ou a posse da terra onde desenvolve sua produção regularizada ambientalmente. Outro ponto positivo é a inclusão nas políticas públicas de créditos. Para o produtor rural acessar hoje os créditos do Pronaf ele precisa do Cadastro Ambiental Rural ele precisa do CAR para licenciar qualquer outra atividade que possa ter na sua propriedade passível de licenciamento como por exemplo a piscicultura que tem tido um avanço muito grande na produção no nosso estado de Rondônia. Nesse aspecto Rondônia está dando mais um exemplo para o Brasil por meio do programa Água Produtiva os agricultores estão recebendo apoio do governo do estado e do governo federal para investirem na piscicultura com o devido licenciamento ambiental como pude acompanhar em visita a cooperativa de piscicultores de Urupá no último sábado no estado de Rondônia. O programa Água Produtiva criado pelo governo do estado de Rondônia em meados de 2011 sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social e com a participação da Secretaria de Estado da Agricultura e Reforma Agrária e da EMATER com o intuito de subsidiar o agricultor na incorporação de áreas à piscicultura. O resultado é que em dois anos a produção de pescado em Rondônia de um salto de 15 mil toneladas a ano para 50 mil toneladas a ano e a expectativa é que o estado alcance a produção nos próximos anos de 80 mil toneladas até não nos próximos anos mas até 2014 essa é a grande expectativa de todos nós e que possamos alcançar essa meta de 80 mil toneladas até 2014. O programa Água Produtiva é um exemplo de que quando existe articulação de esforços em torno de um objetivo comum o resultado aparece pois nesse esforço o governo do estado também contou com o apoio do governo federal por meio do Ministério da Pesca e do Ministério do Desenvolvimento Agrário que disponibilizaram maquinário como retroescavadeiras e apoio para o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de pescado especificamente no estado de Rondônia. Outro aspecto importante desse programa é que ao estimular a abertura de tanques para a criação de Tambaqui Pirarucu e Tucunaré o governo do estado já viabiliza o licenciamento da atividade para evitar o que ocorre em outros estados onde cerca de 80% dos tanques não possuem licenciamento ambiental e estão em APPs. por meio do programa Água Produtiva o agricultor recebe o apoio para recuperar áreas degradadas e juntamente com o programa Terra Produtiva também faz a recuperação de pastagens de capoeiras e de áreas degradadas. É com essa política e com o licenciamento de áreas produtivas que Rondônia está aumentando a sua produção e a sua produtividade sem necessariamente transformar áreas de florestas e ainda recuperando as áreas degradadas. Portanto, meus cumprimentos ao governo do estado e aos coordenadores dos programas Água Produtiva e Terra Produtiva que estão promovendo uma verdadeira transformação na maneira de lidar com a terra e com a água em nosso estado de Rondônia. Eram essas as minhas colocações, senhor presidente. Agradeço pela sua atenção e dos demais senadores presentes. Muito bem. Esse foi o senador